Olá, boa tarde. O Terrimar deste sábado começa mostrando a beleza e a diversidade de uma reserva particular do patrimônio natural. Fica no município de Pilar. São 50 hectares com espécies nativas da Mata Atlântica e muitos animais, alguns inclusive em extinção. As árvores de diversos tamanhos e formas pintam um cenário estonteante. Aqui, a gente pode se deleitar a observar o capricho da natureza em cada detalhe. São vários tons de verde, além do colorido e da alegria das flores. A imponência de árvores frondosas são de admirar. Até o galho seco tem seus encantos. São mais de 400 espécies de plantas de todos os tipos, sejam árvores, sejam arbustos. Todos eles vivendo em uma harmonia, dividindo seu espaço de luz, seu espaço radicular, de uma forma bem harmônica. Isso é legal. Estamos na fazenda São Pedro, na cidade de Pilar. São 50 hectares de reserva particular do patrimônio natural. Essa área, por ter vegetação nativa, nós decidimos criar, formalizar uma reserva ambiental que teria uma proteção federal, para que ela não fosse tocada, para que ela não fosse mexida. Então, a RPPN surgiu dessa ideia de unir a exploração econômica com a preservação ambiental, algo que é extremamente positivo para a nossa qualidade de vida. A RPPN tem espécies nativas da Mata Atlântica, como a embaúba, uma das pioneiras desse ecossistema. Ela cresce rápido, pode chegar a 20 metros. Por isso, ajuda a proteger outras árvores. A embaúba vive até 12 anos. As folhas em formato de coração também se destacam em meio à imensidão do verde. A fazenda possui também uma agrofloresta. Das árvores, retira frutos como o limão e o urucum. Neste ambiente tão diversificado e harmonioso, os animais vivem tranquilos. O bicho preguiça tenta se camuflar em cima da árvore, mas tivemos o prazer de vê-lo. Enquanto isso, os pavões exibem a beleza das penas. Misteriosa, a lagarta de fogo tenta fugir de nós. Já as galinhas de capoeira passeiam por todos os lados. E as borboletas também desfrutam a liberdade. Até os fungos aproveitam o lugar e têm um papel no ambiente. Os congumelos servem para ajudar no processo de decomposição. Nós já temos catalogados 145 espécies de pássaros, sendo que sete deles estão na lista de extinção do Instituto Chico Mendes. E tem animais aqui que são difíceis de encontrar. Nós sabemos que existem, mas que nós não vemos com frequência. São as cutias, faca, tamanduá, o papamel, o furão. São tantos animais que nós não temos condições de vê-los todos os dias, mas eventualmente a gente encontra na mata. Um lugar onde é possível respirar ar puro e relaxar. Os europeus costumam dizer que o ar tem um perfume. Isso é uma palavra talvez que seja bastante adequada para dar a intensidade da emoção, que é respirar esse frescor. O que é possível respirar ar puro e relaxar o 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 ar puro. O que é possível respirar ar puro e relaxar o 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 ar puro. O que é possível respirar ar puro e relaxar o 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 ar puro.